E aí eu venho no corredor, vou parar com o posicionamento da minha, vou fazer um superímulo em troca de mão. Lá no 3, quando ela for chegar, ela vai usar o 3, lá eu lancei esse braço dela, que é o braço esquerdo dela, aí é o meu braço esquerdo. E aí eu já vou mudando a pegada da minha mão direita, pra cruzir ela pra vir à frente, pedindo a mão pra ela, tá? Nesse momento, eu vou fazer a dama girando do meu lado esquerdo, e a minha palma da mão, da mão direita, já trabalha na troca, ela pegava. Eu cruzo por trás, e eu venho girando, eu passo uma noção na cabeça dela, e depois eu passo a outra, simultaneamente. Quando eu chegar aqui desse lado, eu vou preparar ela, porque a dama tem que dar uma parte quase trocada, pra girar e envolver. Eu mantenho a minha esquerda na linha de cintura, a direita sob a cabeça, encaixei. Eu vou soltar a minha mão direita, vou abrir o meu braço esquerdo, a lateral, ok? Eu já tô com a mão certa, se vocês pararem pra analisar. Eu faço as trocas pra preparação, pra vocês terem algumas habilidades de troca, mas a mão já tá certa, ó. Já posso só trocar as vezes, pegar o ombro, fechar a minha base, e entrar em base pra lá pra ela. 1, 2, 3, e fechar o 4. E eu deslovo a base, e venho pras costas. Nesse momento, eu peço pra dama girar pra mim. Esse giro, ela tá de frente, então ela vai juntar pro cavaleiro, tem que dar uma intenção a mais, pra ela marcar os 5, 6, 7, 8, e fechar a base com o meio. 7, girando. 1, 2, 3, e fechou o 4. Voltando pro corredor. Tudo bem? 5, 6, 7, 8, e fechou o 5, 6, 8, e fechou o 4.